Eu senti meu coração A querer Eu me perdi para o Senhor Não me responder Cante Jesus, Filho de Davi, me cura É o Santo Israel Eu senti meu dia que vai estar a mentira Eu me perdi para o Senhor Jesus, Filho de Davi, me cura É o Santo Israel Eu senti meu coração Eu me perdi para o Senhor Eu me perdi para o Senhor Esse é o povo de Jerkiew da Bahia Pouco amado e lindo de Deus